bom então fala no canal seja bem vindo a mais um vídeo no vídeo de hoje mais um tutorial mais um passo a passo hoje do sonic então quem quiser deixar aquele like compartilhar ajuda demais galera também tô criando um canal de animação quem quiser dar uma conferida lá já voltei o primeiro vídeo só que foi mais para fazer o teste né eu tô ajustando algumas coisas para começar a postar e animações lá então quem quiser seguir tá no primeiro link aqui na descrição o meu canal de animação é galera começa a fazer um ciclo como eu tô fazendo tem como vocês podem observar depois você vai passar uma linha essa parte de cima o arco né não vai ter uma linha reta vai ser um arco outro embaixo quando a gente que eu vou você e pausando o vídeo e fazendo com calma é que você vai conseguir conseguir um resultado melhor depois faz outro arco aí do meu que é onde vai passar o nariz e agora você vai fazer um quadrado para deixar esse espaço tem um do meu e vai fazer um quadrado maior ele tá de meu perfil como vocês podem perceber então o lado do rosto vai ficar mais visível e o outro lado vai ficar mais escondido a parte que vai ficar mais visível vai ficar com partes maiores por exemplo o olho que vai estar mais visível vai ficar maior e o outro vai estar mais previdinho assim como vocês podem ver não sai do quadrado é uma dica que eu dou que é e pausando fazendo com calma né eu fiz o esboço pausa ele primeiro olho pausa faz o seu porque assim vai ficar melhor para você fazer seu desenho beleza então vamos prosseguindo aí fazendo o olho dele não sabe do quadrado que a gente fez você vai fazer só arredondando as bordas ajudando ajustando quer dizer já faz ali a sobrancelha que é colada né junto com o olho dele já fiz essa pontinha do nariz dele porque pega um pouco no olho né então para ficar mais proporcional para ajudar mais na hora de fazer o resto do rosto e faz aí a ilis também essa ele vai estar próximo é um oval que é fazer e dentro daí você vai fazer a pupila né então é só você ir andar e analisando vendo onde eu tô colocando cada parte que você vai conseguir um resultado semelhante ao meu beleza então vai fazendo aí com calma sem ter pressa já pintei aí é a pupila do olho dele e depois já vai fazer a parte para o outro olho como eu falei né como ele tá de meu perfil nessa referência então vai dar uma parte maior do que a outra né um pouco maior e o olho vai estar um pouco maior a boca e por aí vai é o conceito do esboço de meio perfil né isso é e faz aí também dentro do red do quadrado que ele já tinha feito dentro do esboço e você vai só arredondando que eu já falei né vai fazendo os movimentos que eu estou aplicando aí do do sonic e puder deixar aquele like compartilhar com algum amigo seu é para ajudar o canal no engajamento eu agradeço demais né peço desculpa pela voz que eu tenho um pouco gripado hoje mas é assim mesmo como eu falei já voltando aqui com os tutoriais quem quiser seguir lá meu canal de animação vai tá aqui na descrição vai sair muita animação da hora então já segue lá e não perde e é isso aí faz aí também a iris do nosso personagem é dando prosseguimento o nosso desenho e é isso aí galera espero que vocês estejam gostando dos últimos tutoriais comentei também os próximos e vamos que vamos é vai fazendo aí com calma sem ter pressa é esse é o segredo do desenho beleza e depois faz aí a pupila dentro assim como eu estou fazendo e sem perder a calma né e aí pausando o vídeo né fazendo com calma principalmente agora que a gente vai começar a fazer a parte da boca né você vê que como é é um pouco do lado a boca dele aí do nariz começa mais alta desce um pouco quando chega nos olhos depois da redonda um pouco vocês estão vendo aí eu fazendo então estão entendendo aí já já redonda e já desce de novo né você já é a parte da região onde fica a boca dele e eu curtei demais esse desenho né ficou bem da hora bem bonitinho então o que quiser deixar outros personagens aqui para mim poder desenhar falar pode comentar aí é que eu vou tá analisando para fazer fazer a boca dele ele tá com uma expressão sorrindo né mas aquele sorrido um pouco de dúvida então achei bem fofinha essa referência aqui trazer aqui para vocês também beleza galera agora mas é praticamente é mais questão de de analisar né de vocês verem aqui em cada traço é eu tô colocando lá pausando daí e é isso aí não tem muito segredo mas não é só observar agora daí apagando quando errar se tem tentar de novo se não der certo é porque quanto mais você faz o desenho mais sua mente ele vai aprendendo aquele tipo de desenho desenho também é prática né é exercício quanto mais você praticar desenho mais seu traço vai ficar mais leve já faz essa parte do roxo já puxa a orelha dele sem muito segredo é tipo um triângulo né a orelha dele então veja a distância que eu deixei entre o olho parece que eu fiz o círculo também é para poder se ver em a distância também e onde ficou a orelha né para o círculo na parte de cima usar também proporção perspectiva né para ajudar você é o que é isso proporção é aquele traço da orelha tá acima do círculo e daí se você usar proporção né a orelha de onde é que cada traço tá olhando para referência vai esquecer o esboço para te ajudar nessa hora beleza não vai fazer daí bem de boa sem se estressar né sem perder a calma Beleza eu fizemos já a outra orelha agora vamos fazer aquela parte do cabelo dele né que é da roupa que é o que roupa é que é o pelo dele aí é o é espinhosa né que ele é um ouriço então você vai fazendo aí os os volumes aí as pontinhas de cada parte do pelo dele é já quase finalizando aí o nosso personagem espero que vocês tenham conseguindo também é fazer o que eu tô fazendo e vamos lá e aí o seguido aí com o desenho vai fazer os volumes eu vou fazer um pouco da mão dele né para deixar essa essa expressão dele de alegria mas é só questão de de andar também né de vocês verem tem que tem dificuldade de desenhar a mão mas é só analisar um destacado atrás né só ter calma que você vai conseguir fazer com pausando o vídeo e ver a distância o tamanho dos dedos que eu deixei que já vai ajudar bastante Beleza ela é praticamente o vídeo de hoje foi esse eu vou deixar o resto do vídeo rolando aí se você gostou deixa aquele like lembrando mais uma vez o canal de animação vai estar aqui na descrição e puder ir lá me seguir e deixar um like comentar é vai ajudar demais e é isso aí valeu tamo junto e até o próximo vídeo se deus quiser e aí Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau